Música Bom, voltando com o vídeo de artista Junino e conversando, conforme eu prometi, com a terceira figura dessa noite, que é, aliás, essa é Tom. Todo mundo já conhece de sobra e ele estava me dizendo aqui que eu desse a ele um cardápio de assuntos, né, sobre os quais a gente conversar. Então, o melhor assunto é São João, música, forró, não é não? Maceió. Maceió, Maceió também é muito bom. Tirando, né, umas criaturas aí, mas a gente não vai falar delas. Mas essas criaturas, quer queira, quer não, mais cedo ou mais tarde, Deus a lhe dá conta. Amém. Amém? Mas não falamos. O bom é a nossa música. A nossa música, a nossa terra, cantada em verso e prosa por todos e por todos, por alagoanos, por sergipanos, por pernambucanos, por baianos. Inclusive. Inclusive, gordurinha. Você está apaixonado pela gordurinha. Não é apaixonado só. É porque eu descobri na prática que a minha grande influência de forrozeiro e de compositor de forró é... Sempre foi gordurinha. Eu não sabia. Eu sabia... Era uma coisa inconsciente. É, porque o disco de forró que nós tínhamos lá em casa era um disco de Arilobo cantando... A maioria do repertório era gordurinha. Aí eu vi o Arilobo quebrando tudo que aqueles caras da época quebravam, cantavam, tudo quebrado. O Jackson é o pai, é o rei do ritmo. Mas na escola do Jackson está o nosso palmeirense dos índios, o Jacinto Silva. Está o nosso alagoano de Colônia Leopoldina, Luiz Vanderlei. Tem tanta gente boa aí. Estava o paraense Arilobo e o próprio baiano Gurdurinha, o Gurdurinha, o Valdeque, Arthur de Macedo. O Gurdurinha que cantando também era tudo nessa linha, tudo quebrando tudo. E o Gurdurinha fez... Como ele andou com o Maceió, ele não morou em Maceió. Ele casou-se em Delmiro Gouveia. Olha pra isso. Abandonou a carreira para se casar em Delmiro Gouveia. E os dois primeiros filhos dele nasceram em Delmiro, a primeira esposa dele é Delmiro Gouveia. E o Gurdurinha andou com o Maceió trabalhando, trabalhando em Recife, andou no Rio, São Paulo, fez de tudo no mundo. E o Gurdurinha fez carta para Maceió, que é a carta mais famosa que alguém já escreveu. E tem a ver com a história do nosso cuscuz, né? Que está aqui esperando a gente. E por acaso, por acaso, esse cuscuz é servido na carta do Gurdurinha. E vai ser servido pra nós também. Pra nós também já está servida. A questão é ou a gente conversa ou a gente come. É, mas vamos comer. Mãe, estou aqui no Rio de Janeiro. Mãe, estou na Guanabara, eu não sou mais pau de arara. Mãe, diz o mano, julga que o Rio é uma coisa maluca. Todo mundo está com a nota, ninguém está com a cara. Arranjei uma vaga no Leblon, com direito a café. Pela manhã, acontece que o dono fala fino e já anda espalhando que é meu fã. De manhã ele mesmo traz o lanche. O danado não tem nem cerimônia. Café, macaxeiro e cuscuz. Sanduíches, bolinhos e pamonha. Eu queria voltar pra Maceió, mas eu fico no Rio que é melhor. Queria voltar pra Maceió, mas eu fico no Rio que é melhor. Acontece que mesmo com dinheiro, lá na feira não tem o que comprar. Eu entrei numa fila quinta-feira, no domingo de tarde ainda tava lá. Pra comprar um quilinho de feijão, minha mãe eu confesso é um horror. Tem que dar trinta conto de entrada, tem que ser reservista e ter fiado. Eu queria voltar pra Maceió, mas eu fico no Rio que é melhor. Eu queria voltar pra Maceió, mas eu fico no Rio que é melhor. Aí eu digo, eu que já morei no Rio de Janeiro, hoje eu quero é viver em Maceió. Eita! Aí a primeira conta. Resposta boa, gostei. Eu perdi o serviço. Eu queria ouvir uma música, toda vez eu peço. Você sabe qual é, né? Não faço a menor ideia, porque eu sei que são tantas que você gosta. Mas olha só o que me tinha convencido. É aquela do Bob, que eu assim... Da cabeça com o Bob. Quando eu acabo de rir, né? E barriga crescida. Que é realmente o que eu digo, quando eu apresento essa música, eu digo o que eu fiz. Na realidade, era um tratado de antropologia, antropologia conjugal. Antropologia conjugal. Perfeito, é isso mesmo. Terminou virando música, né? Virou um clássico, né? Cabeça com o Bob, barriga crescida, o tom é C ou o tom é Dó? Quando a gente namorava, você era uma princesa. Ah, meu Deus, eu me afobava diante de tanta beleza. Era um tal de roupa nova, um tal de perfume francês. Eu quase nem me aguentava pensando na primeira vez. Enxovar o todo de renda com o nosso nome bordado. Você era minha prenda, eu o feliz premiado. Era amor pra toda a vida, amor pra mais nunca acabar. Você, bela e bem vestida, eu tão ancho a te adorar. Agora que já tá muito tempo que a gente casou, você não se cuida, você relaxou. Até parece que brigou com o espelho. Sua cabeça tá sempre com o Bob, sua caçola de um lado ela sobe. A camisola rasgada da noite, de dia ela é hobby. Vai lá que seja, que a vida é dura. E cria filhos, tira a formosura. Mas se você não enfeitar o maracá, eu não posso tocar. Sua cabeça tá sempre com o Bob, sua caçola de um lado ela sobe. A camisola rasgada da noite, de dia ela é hobby. Vai lá que seja, que a vida é dura. E cria filhos, tira a formosura. Mas se você não enfeitar o maracá, eu não posso tocar. Direito de resposta. Enquanto eu andava de Bob, a sua barriga crescia. Enquanto eu lavava a caçola que sobe, sua cueca eu fervia. Enquanto a minha camisola era um hobby que eu usava de noite e de dia. Você se deitava na cama, virava pro lado, beidava e dormia. Enquanto eu criava o menino, você só pensava em cachaça. Passava o fim de semana jogando baralho e dominou na praça. Se eu briguei com o espelho, você também brigou. Se eu briguei com o joelho, você rastejou. Se eu era uma princesa, você principiou. Se eu era perfumada, com um botão de flor. Não era fingimento, foi tudo por amor. Nenhum dos dois dá certo, nenhum dos dois errou. Se você é do jeito que é, eu sou do jeito que sou. Se você tá do jeito que tá, eu tô do jeito que tô. Se eu briguei com o espelho, você também brigou. Se eu briguei, brilhei, você rastejou. Beleza, ó. É assim. Tá vendo? Essa história de dizer que o homem pode ficar buchudo, careca e a gente tem que estar assim, impecável, maravilhoso. Não, não é assim não, né? Você tem que estar assim. Você é pacífico, tem que ser dos dois lados. Você tem que estar impecado. Mas não precisa estar impecável. Até porque o tempo é o tempo pra todo mundo, né? Então tem que aceitar isso aí. O tempo é implacável que nem carro novo. Bom, gente, é isso aí. Infelizmente o tempo da gente é pequenininho pra tanto assunto, né? Aliás, é só a gente fazer um longa-metragem com você. Um longa-metragem. Prometido, viu? Um longa-metragem de preferência em duas sessões. Duas sessões. Então, brigadíssimo, querido. O sucesso como consequência do talento, da honestidade, dessa seriedade com que você leva sua vida e sua profissão. Sim, tá. Haja juízo. Um beijo no Jaque. A gente vai conversar com o Jaque depois, né? Vê essa questão do DNA. Então a gente vai ficando por aqui, mas vai deixar você na companhia do Eliezer Seton, lógico. Do Eliezer Seton e do Roberto Becqué, que traduziu essa... De saudosa memória. Essa duplicidade nominótica, ou nomismática das ruas de Maceió. Cada rua da cidade devia ter um nome só. Mas aqui é diferente, são coisas de Maceió. Primeiro de Maceió é Moreira Lima. Baco Rodolfo Lins é Passa do Pirulito. Eu tenho rito, há muita gente boa. E a Rua do Sol também se chama João Pessoa. Rua da Alegria é Joaquitávora. Rua do Supapa, Miguel Almeida. Tem gente que tem pena, mas acha correto. A Rua Augusta ter um nome é de Lá de Slauné. Cada rua da cidade devia ter um nome só. Mas aqui é diferente, são coisas de Maceió. Avenida da Paz é Duque de Caxias. Silvestre Pérex é Rua Formosa. Parece prosa e já é demais. A Rua do Apolo sem melo morais. Rua do Livramento é Senado Mendonça. Barão de Peneda é a Rua Nova. Tá aí a prova, veja como é. De Bússola e Ariano é o meu beco São José. E Viva, for Backpack, hein? Viva!